Hoje eu estou aqui para tirar duas dúvidas sobre a morte. São duas perguntas que meus amigos querem fazer. Estou em casa de amigos e eu vou responder pedindo a Deus sempre sabedoria. Pode perguntar. Como a morte é vista pelo hinduísmo? Não é que na Índia não se sofre. Em todo lugar a morte traz sofrimento para quem fica. Mas é vista com equanimidade de ânimo. Ou seja, os indianos parecem compreender aquilo que o resto do mundo não compreende. Ou seja, que isso é um processo natural. Nascer, morrer, isso faz parte de um ciclo. Em Varanás, por exemplo, aos campos crematórios, aquilo é incessante, noite e dia, dia e noite. Queimando os corpos a céu aberto. Onde é muito criticado no ocidente. Mas é a tradição. Oferecer o corpo ao fogo é o sacrifício final. É a última oferta do devoto. Daquele que se viveu a Deus, uma vida toda, encerrou o seu ciclo. Então, o destino é esse. A gente volta às cinzas, ao lado de onde a gente surgiu. Qual é a origem da morte? A origem da morte do Sanatana Dharma é bem diferente da tradição judaico-cristã. Segundo a Torá, no livro de Gênesis, os primeiros humanos, Adão e Eva, pecaram e, com castigo, eles receberam a morte. Não era para eles morrerem, era para viver eternamente. Inclusive, a ciência genética descobriu lá, os engenheiros genéticos, que há um cromossomo da eternidade. O homem não foi feito para morrer. Por isso que as pessoas, geralmente, elas não aceitam, não se dão bem com esse tipo de coisa. Muita gente conversa comigo sobre isso, né? E eu vejo a preocupação, o medo das pessoas. Mas isso é um processo natural. Bom, no hinduísmo também existe uma história sobre a origem da morte, que tem a ver com a mãe Bume, que é a mãe Terra. Mãe Terra chegou perto do Criador, Brahma, e disse que não aguentava mais a pesadura dos homens. Ela estava cansada de ser pisada pelos homens imortais. Então, Brahma criou a morte, que era uma mulher. E a morte recebeu a função do Criador. Você deverá matar os homens, os seres viventes. Ela não gostou, chorou muito e se retirou para um deserto. Brahma respeitou a morte, não queria matar. E ela ficou no deserto durante longos anos. Mas um dia, Brahma, então, ele conseguiu fazer uma outra abordagem para convencer a morte de cumprir a função para o qual ela foi destinada. Ele chegou perto da morte e disse o seguinte, Olha, você tem que sair da sua reclusão e cumprir a minha ordem. Você foi criada para isso e eu quero te dizer que você não vai matar os homens. Os homens vão morrer pela guerra, pela fome, pelas doenças. Você virá somente para aliviar o sofrimento deles. Essa é a sua função. Aí, o que aconteceu? A morte, então, se sentiu numa função de... Não de castigo, mas numa função de aliviar o sofrimento do ser humano decadente e saiu a cumprir a sua missão. É isso aí. Eu gosto muito dessa história e a gente fica por aqui, então, né? Acho que não há mais nada a perguntar, né? O tempo. Então, namastê. Eu gosto muito dessa história e eu vou te dizer que você não vai matar os homens.